Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O pecado da apostasia tem perdão? Porque em duas passagens do livro de Hebreus, ou então no livro de Hebreus, trata o apóstata como um condenado. É isso que dá a impressão. A Bíblia tem a resposta para isso. E é isso que vamos ver a partir de agora. E se gostar, não esqueçam de clicar em gostei para ajudar na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Primeiro vamos ver o que é a apostasia e os tipos de apostasia citada na Bíblia. Para daí vermos a gravidade desse pecado. Mas antes temos que saber o que é isso. A apostasia na religião é o abandono da fé que a pessoa professava. É negar aquilo que ela viveu. E no cristianismo é abandonar o cristianismo ou negar o cristianismo se tratando da verdade, da palavra de Deus e não algo distorcido. Eu vou citar dois tipos de apostasia. Uma, a pessoa que abandonou a verdade para seguir falsos profetas, falsos ensinos. Essa pessoa ainda é cristã. Ele é um cristão. Mas ele segue falsos ensinos. Primeiro é Timóteo 4.1 O Espírito expressamente diz que Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apostatarão da fé, abandonarão a verdadeira fé, as verdades do cristianismo, para seguir falsos ensinos, mesmo se intitulando cristão, mas são ensinos de demônios. Fica claro que todo falso ensino tem origem demoníaca, origem de demônio. O outro caso é a pessoa que abandonou a fé depois de ter sido regenerada. Esta abandonou definitivamente. Não se intitula mais um cristão. Essa pessoa teve experiência com Deus e voltou atrás, não crendo em nada, renunciando tudo. Vamos ler onde trata deste tipo de apóstatas, daqui a pouquinho. Não podemos confundir um apóstata com um crente desviado. Um desviado pode ser um apóstata ou não. Uma pessoa pode ter se desviado do evangelho, mas não se apostatado, porque essa pessoa crê, na verdade. Essa pessoa sabe que está errada, ela não nega a verdade e sabe que está errado. Ela não nega o que aprendeu e o que viveu. Para ela é mais fácil. Mas então, por que o escritor de Hebreus trata o apóstata como uma pessoa condenada? Será se o apóstata não tem mais perdão? É isso que vamos ver. Vamos ler pelo menos dois textos, textos de Hebreus e interpretando e meditando ao mesmo tempo. Primeiro, Hebreus capítulo 10 e verso 26. Veja na sua tela e vamos comentando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora vamos considerar. O livro de Hebreus foi escrito para judeus e estavam sendo pressionados a voltar para o judaísmo e assim negar a Cristo, abandonando o cristianismo e voltando atrás. Negar que ele foi o Cristo que morreu pelos nossos pecados para cumprir o plano da redenção O escritor de Hebreus disse que se eles voltassem ao judaísmo, abandonando o cristianismo, eles iriam se apostatar e não haveria mais sacrifícios pelos pecados, pois os sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Na nova aliança não vale mais, porque se cumpriu em Cristo e Jesus já havia morrido. Tudo se cumpriu em Cristo o sacrifício perfeito. Seria uma perca de tempo sacrificar animais. Se eles voltassem atrás, não haveria mais sacrifício pelos seus pecados, mas estariam condenados ao inferno por negarem a Cristo como o Messias enviado por Deus. Então foi escrito a judeus, que estavam sendo pressionados a voltar ao judaísmo. Mas para nós se aplica o princípio da apostasia. Se deixarmos de crer em Cristo como nosso Salvador, sofreremos a mesma pena que eles sofreriam se deixasse o cristianismo naqueles tempos. Pois isso foi escrito já no período chamado igreja, que é a mesma dispensação que a nossa. Vamos ler o outro versículo, Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 6. Veja aí. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo e provaram o dom celestial do Espírito Santo, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Agora veja. E recaíram, sejam outra vez renovados. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então aqui, mais um exemplo de apostasia, mas não se refere a qualquer pessoa. Veja que diz que depois de terem sido iluminados pelo Espírito Santo, provaram o dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E caíram, não há mais sacrifício para essas pessoas. Para eles era impossível ser renovados porque abandonaram a Cristo. Isso foi escrito para judeus que estavam sendo pressionados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Para eles, seria impossível ser renovados. Se eles renunciassem a Cristo e voltassem ao judaísmo, seria impossível ser renovados. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe salvação sem Cristo. Somente o sangue de Cristo é que lava os pecados. 1 João 1, verso 7 diz O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Negar a Cristo, seus pecados não serão purificados. Então, a apostasia é algo real e possível em nossos dias. Não tem perdão porque a pessoa nega a Cristo. Ou nega a verdade da palavra que um dia ela viveu. Só é possível se apostatar quem um dia creu e viveu a palavra de Deus. Mesmo nos dias atuais, as religiões que negam a Cristo não têm salvação. E a prova que você não se apostatou é porque você está, às vezes, com medo de ter se apostatado. É porque não se apostatou. Se você se desviou do Evangelho, mas crê em Cristo, sabe que está no pecado, você não é um apóstolo. Você largou de derivir a verdade. Mas a oportunidade está em pé. Aqueles que um dia foram alvos da graça de Deus e abandonou a Cristo, faz agravo ao Espírito Santo. É isso que lemos agora há pouco no capítulo 10, verso 26. Um pouquinho mais abaixo, no verso 29, diz assim De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo preste atenção e fizer agravo ao Espírito da graça e lhe ofende o Espírito Santo e o Espírito Santo se afasta dele. A apostasia afasta o Espírito Santo da pessoa, que é o único que pode convencer a pessoa do pecado, levar a pessoa ao arrependimento. João 16, verso 8 Afastar o Espírito Santo de si, a pessoa está em si mesma condenada, porque não tem como ser salva sem uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo deixa o alerta para nós sobre a apostasia de Israel no deserto. Leia, se você não leu, leia o capítulo 10, bem no início do capítulo ali. Se Paulo deixou este alerta à igreja, indica que é possível em nossos dias a pessoa se apostatar, negar a verdade e essa pessoa sofrerá a mesma pena que Israel no deserto. Vai morrer prostrado no deserto e não vai entrar na canaã celestial, da mesma forma que os israelitas murmuradores não entraram na canaã terrestre. Aqui o apóstata não entrará na canaã celestial, vai ficar prostrado aqui na terra. É isso aí então, mas se o apóstata se arrepender, voltar atrás, ele tem salvação. Mas se ele morrer nessa situação, estará condenado. É isso aí, se gostou dá um joinha, se não é inscrito se inscreva e até a próxima.